Hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica ultra mega ninja MacGyver, super fácil, de fazer um descascador de legumes usando uma latinha de alumínio. Você vai precisar da latinha de alumínio e de uma tesoura, olha só. Eu vou começar tirando o abridor da latinha, depois eu preciso tirar toda essa parte de alumínio aqui. Muita calma nessa hora, que o alumínio é traiçoeiro, pode cortar a sua mão, então vai sem pressa. Quando chegar nessa parte aqui, você já consegue ir puxando o alumínio, você só faz um piquezinho aqui do lado. E o alumínio já vai saindo sozinho. E aí você tira essa coisinha que vai ficar aqui embaixo. Quando você estiver só com essa rodelinha, tá na hora de recortar essa parte mais dura que fica aqui em volta, mas eu não vou recortar tudo. Eu vou preservar essa parte de baixo aqui. Primeiro você recorta de qualquer jeito e depois você faz um acabamento. Isso aqui, esse ridículo pedacinho de alumínio, vai ser o nosso descascador de legumes. Teste de fogo. Hum! Fala sério, vai. Essa dica merece um belo de um joinha. Com a cenoura e com a batata deu certo. Vou tentar com limão. Vamos ver o que dá. Ó, com isso aqui pode decretar a falência da indústria nacional de descascadores. Três dicas que eu percebi aqui. Primeiro, quando você vai descascar alguma coisa bem fraquinha, tipo a casca da cenoura, você pode passar devagarzinho que vai. Na batata, você já tem que colocar os dedos mais próximos aqui da área de corte, colocar mais força, porque senão você não vai conseguir tirar. No limão também. Segunda coisa, se isso aqui arranca tão fácil a casca dos legumes, ele também pode arrancar bem fácil a casca da sua mão. Então, toma cuidado na hora de usar. Terceira coisa, na hora de cortar com a tesoura, é bom escolher uma tesoura meio velhinha, porque ele pode causar alguns dentes na sua tesoura. Mais dicas de cozinha Ultra Mega Power Blaster Ninja MacGyver, que nem essa aqui, você aprende no Manual do Mundo. A gente tem dois outros vídeos que ensinam a descascar coisas que não dá pra descascar com esse descascador. Então, eu vim indicar um jeito ninja de descascar alho em 20 segundos, sem você encostar no alho. E outro jeito de você descascar ovo, ovo cozido muito rápido. Dá uma olhada aí. E aí E aí